Eu poderia ter guardado este vídeo para fazer mais tarde, em Outubro, mas estamos a falar de contos e hoje eu venho falar-vos ou venho vos mostrar todos os livros de fantasmas ou de contos de fantasmas que eu tenho nas minhas estantes. Vamos começar por Henry James, The Turn of the Screw and Other Stories. O The Turn of the Screw é a sua história mais conhecida e sim é com fantasmas, mas também o seu livro mais conhecido, Ghost Stories, que eu acho que é extremamente interessante. Se vocês virem listas de livros de terror, que não podem perder. Este normalmente faz parte. Depois tenho várias coletâneas, não vos vou mostrar todas de seguida, mas vocês vão vê-las. Este é The Virago Book of Ghost Stories. E apesar de ter algumas histórias repetidas de outras, ou autores repetidos de outras coletâneas que eu tenho, todas estas coletâneas que eu tenho que são editadas pelo Richard Dolby, têm qualidade e vale a pena ler. Este livro tem autores como Charlotte Bronte, sim, a Charlotte Bronte descreveu Histórias de Fantasmas, Elizabeth Gaskell, Charlotte Riddle, Inesbitt, Edith Wharton, Ruth Randall, Angela Carter. E estes são os únicos nomes que eu conheço. Os outros não conheço. Mas é um livro que, para quem estiver à procura de conhecer novos autores e conhecer mais Histórias de Fantasmas, é o tipo de livro ideal. 12 Irish Ghost Stories. Vale a pena. Eu este já o li. Só houve uma história que eu não gostei. As outras todas acho que estão muito interessantes. É um livro que brinca um bocadinho também com aquilo que os irlandeses acreditam ou não. Mas, de resto, se não tivesse cá o Irish e apenas fosse Ghost Stories, funcionava na mesma. Charles Dickens, Best Ghost Stories. Sabiam que este autor também escreveu Histórias de Fantasmas? Bem, a verdade é que talvez o conto dele mais conhecido, A Christmas Carol, é uma história de fantasmas. Portanto, é normal. Eu apenas li esse... Ai, não, espera. Li também o The Chimes, que também pode ser considerado Histórias de Fantasmas. Mas tenho que conhecer estes. Brevemente. De virar o book of Victorian Ghost Stories. Mais um livro. Que eu acho que vai ser extremamente interessante. É também editado pelo Richard Dalby. E que tem alguns dos autores que eu já vos falei, como o Charlotte Bronte, a Elizabeth Gaskell, a Rosa Mullen... 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 Ah, não consigo dizer este nome. Peço desculpa. Eu já li um conto dela, por acaso, no Irish Ghost Stories e gostei. Charlotte Riddle, também é um nome que eu conheço. Portanto, se tiverem curiosidade, aqui estão os contos. Este tipo de antelogias são extremamente interessantes para quem procura contos. Depois, algo um bocadinho diferente. The Mammoth Book of Haunted House Stories. Eu este não sei nada sobre ele. É interessante. É interessante. Eu já vos conto o que é que acabei de ler. Eu não sei bem a grande coisa dele. Sei que é apenas uma antologia de casas abandonadas, casas de fantasmas, whatever. Ele daqui diz atrás que... Algumas das histórias que aqui estão foram escolhidas por... Atores como Boris Karloff, Peter Cushing e Christopher Lee. Que são só dos três atores mais antigos e mais conhecidos na cena do terror. Eu sou particularmente fã do Christopher Lee. Portanto, isto soa bem. Tem um conto do Stephen King, o The Boogeyman, que eu não faço a mínima ideia se já li ou não. Depois, o resto dos contos eu acho que... Ou autores eu acho que não conheço ainda. Este foi da... Sabe aquelas compras por impulso que se faz no Awesome Books? Pois, esta foi uma delas. Bem, mas tem autores muito interessantes como o Sheridan Le Fanu. O Algernon Blackwood, que são autores do século XIX. Sim, século XIX. Estes particularmente escrevem normalmente contos histórias de terror. Tem também uma história da Virginia Woolf. Tem uma história do Robert Lodge, que foi quem escreveu o Psycho. Tem uma história do Sir Arthur Conan Doyle. Ruth Randall, Gaston Leroux, Bram Stoker, H.G. Wells. E acaba, obviamente, com o conto do Stephen King. Portanto, se vocês quiserem isto tudo por ordem, vão ter que sofrer até chegar até ao conto do Stephen King. Eu estou bastante interessada neste livro, até pela maneira como ele está organizado. Porque as histórias estão organizadas por tipologia de história. Não é algo que eu costumo ler. Casas Assombradas, ainda não entrei nesse mundo. Apenas entrei em histórias de fantasmas. Mas eu acho que vai ser interessante. E para um livro comparado em segunda mão, o livro de verso não foi lido. The Ghost Stories of Edith Wharton. Também é um livro que eu não tenho expectativas. Nem sei muito bem ao que é que vou, porque eu ainda não li nada de Edith Wharton. Mas eu achei interessante que a senhora tivesse escrito histórias de fantasmas. E por isso mesmo... Porque esta senhora escreveu no século XIX. Não. Início de século XX. Início de século XX. Mas se vocês forem procurar imagens dela, vocês veem ainda pinturas antigas. Portanto, e... Não sei se há fotografias. Portanto... E eu como estou a gostar bastante das histórias de Elizabeth Gaskell, pensei assim... Bem, esta pode ser que também tenha histórias interessantes. Por último. Este livro foi oferecido pela Cristina do canal Books and Beers. E é The Anthology of Ghost Stories. E vão ouvir alguns autores repetidos. Muitos autores que eu não conheço. Por exemplo, há aqui o Ambrose Beers. Eu penso que li um conto dele no Irish Ghost Stories. Espero que não seja o mesmo. Depois, Algernon Blackwood. Wilkie Collins. Conhecido pelo The Woman and White. E Moonstone. Charles Dickens. Arthur Conan Doyle. Henry James. Rudyard Kipling. D.H. Lawrence. Sheridan Le Fanu. Este Richard Marsh... Não, agora estou a fazer confusão com alguém. Edith Nesbitt. Que é uma autora americana que escreveu vários contos de... Fantasmas, horror... Assim, do género. Por acaso, tenho que caçar um livro dela brevemente. Edgar Allan Poe. E o resto, não conheço. Mas estou com vontade de ler. Eu sei que alguns dos contos destas antologias, alguns vão se repetir, mas... Digam-me, já leram histórias de fantasmas? Gostam de histórias de fantasmas? Ou contos de fantasmas? Tem alguma antologia preferida que me recomendem? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo. Digam-me nos comentários. 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 Digam-me nos comentários.